Rosângela Eleutério cada dia trazendo mais novidade pra você. Agora verão chegou, que mulher que não gosta de ficar com aqueles acessórios maravilhosos. E aqui na Rosângela Eleutério, uma peça mais linda do que a outra. E você pode até trazer aquilo que você quer, que ela faz pra você também. E aqui também, agora tem loja, é. Vem fazer uma visita aqui na Rosângela Eleutério. Quer conhecer a Rosângela Eleutério? Vamos conhecer comigo? Vem comigo! A Rosângela Eleutério 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 Vem conversar com vocês, vem conversar com as meninas aqui, você vai ganhar um dinheirinho, ó, eu falo assim, só no trabalho a quem não quer hoje. É só ter força de vontade, né, sola de sapato no pé e vem ser uma representante aqui da nossa querida Rosângela Eleutério, onde a mulher fica cada vez mais linda.